Olá, eu sou Edna Lins, artista orientadora das oficinas culturais da FUNDAC. Nós estamos dando sequência, já no término, do nosso caissara. Então, como eu tinha falado na aula anterior, existe um... Faz muito tempo já que existe uma maneira, um manejo, de você criar as formas, né, de uma maneira baseada no seu intelecto, na sua criação. Porque você não pode ficar o tempo inteiro baseado em cópias. Mesmo que você faz uma cópia, é necessário que essa cópia tenha a sua aplicação artística nela e o seu coeficiente de inteligência. Porque se você copia, você não fez nada. Se você copia, você simplesmente, você transferiu de uma coisa pra outra. Aí você pode até fazer cópias, né, mas dentro dessa cópia, você levar o seu conteúdo de desenho, né, e de intelecto, pra uma outra área mais de logística, pra não ficar a coisa primária. Porque tem muita pintura que você já viu, você já cansou de ver, né, e as pessoas insistem naquele mesmo tema. Então, a pessoa não fez nada além, às vezes faz uma cópia até massacrada, né. Eu vi alguém que faz o cubismo, né, que é de toda maneira, né, fazer o... Picasso renascer, mas não renasce, não. Porque a inteligência, ela tem ramificações, tem mil ideias, né. Nós vivemos num universo pleno, aonde você pode extrair desse universo que te rodeia, uma gama de impressões, né, artísticas, é só você querer, entendeu? Não é só artístico, você pode criar sinfonias, você pode criar uma arquitetura de peso, né. Você pode fazer engenhocas muito inteligentes, né. Agora, eu acho o ser humano preguiçoso, né, gente. Muito preguiçoso, porque geralmente hoje, com o advento da internet, as pessoas esquecem o mundo da criação, das criações, e ficam o dia inteiro, não estou falando todo mundo, tá. Eu estou falando uma grande parte. Vai dormir com a internet, levanta, né, anda na rua. Eu mesmo vi uma coisa que, se não fosse cômica, era trágica ou vice-versa. Uma mulher descendo uma escada enorme, né, ela tinha levantado a cama com o hobby, e andando a escada e digitando. Essa mulher quase que perdeu o rosto, porque ela caiu de cima da escada e quebrou vários ossos faciais, né. Foi uma coisa tão simples, né, gente. Era só descer a escada, ou parar numa das escadas, para poder, é, terminar o que ela estava, o que o, a internet queria, né. Aí você vê, é, pessoas que não tem, assim, uma, vive assim, alocadamente dentro, é, de conceitos, né. E, enganatórios, né, porque tem muita coisa aliada a isso, aleatórios, né. Enquanto os antigos, eles faziam alguma coisa de peso, né, aí a gente ainda engatinha, né. Engatinha. Incrível isso, né. Eu acho incrível, gente. Engatinha. Engatinha. E aí E aí Aí um olho treinado Ele vai saber Que tudo Aqui Na mente Do pescador Dá a impressão que ele vai vender Esses peixinhos Que está no bambu Mas ele vai voltar correndo Porque ele percebeu Que deixou muitos Muitos outros Para serem pegos Então isso fica Dá uma ideia De conforto De dar uma memória recheada De Dar uma memória recheada De Inteligente De Perspicácia, né gente E como eu falei antes Na execução dele No começo Que a cor A cor que nós Empregamos Nesse caissara É uma cor Primária Muito viva E que nós Empregamos Nessa cor Justamente Porque Para uma exposição De praça Onde as pessoas Não que a gente Queira falar Que são iletradas Não, nada disso É que tem pessoas Que também Não tem Não tiveram oportunidade De conhecer cores Conhecer O disco de Newton Certo? E E você percebe Olhando Esse tipo De composição Você percebe A grande A grande Tônica Né De um Uma aresta Totalmente Tropicalista Né Isso Restaurante Na beira da praia Né É Quiosques Então Ele dá Uma Ele dá Uma Uma leveza Né Às pessoas Que estão Ali D Uma Uma Eu Aqui eu coloquei outra raia estilizada, tá? E na outra aula a gente dá um prosseguimento e já o término do nosso quadro de Kaisal.